Bom, a Valve acaba de lançar uma update muito bizarra que não dá pra compreender o que que eles estão querendo fazer com isso. Eu quero dar ênfase bem nesta parte dessa atualização, que é a atualização de aluguel. Aluguel de skins, como assim, DNA? Como que tá funcionando essa questão? Basicamente, você vai ter a oportunidade de alugar uma skin dentro do CS2, literalmente, rapaziada. E não é pagando valores absurdos, e sim o valor de uma caixa. Se você tiver a caixa, por exemplo, como você dropa aí no Mimo semanal, ou o que seja que for, você vai basicamente só pagar o valor da caixa e ter essas skins totalmente grátis pra vocês. Bom, é o seguinte, essa caixa que eu tô falando só serve na... o aluguel, na realidade, só está funcionando na nova caixa Kilowatt Case. Você vai precisar pegar a chave e você vai ter a opção de alugar toda a coleção da Kilowatt Case. Ou seja, todas as armas da caixa, só excluindo mesmo o item especial ou raro. Você só não vai poder basicamente pegar a faca e essas coisas do tipo, entendeu? Você vai ter todo o acesso à coleção das skins, etc. Mas, o que vem na minha cabeça, guys, é sobre o futuro dessa atualização. Porque, cara, você vai basicamente... tudo bem. Você vai ter aí por 7 dias, ok? Bacana. Quando acabar os 7 dias, as skins vão ser substituídas pelas default, tudo bem. Mas, o que entra na minha cabeça é porque as skins do CS são especial por um motivo. Qual que é? Porque elas são caras, são difíceis de obter. E quando o item é caro ou difícil de obter, basicamente ele valoriza, fica caro, é difícil você encontrar. Por ter essa dificuldade de comprar, de adquirir, as skins valorizam, as skins ganham preço. E com essa oportunidade de exemplo de aluguel, você vai basicamente poder testar a skin. Às vezes, muita gente compra uma skin, mesmo sendo cara, e compra a si mesmo pelo valor, pela raridade. E, tipo, ela tendo a oportunidade de alugar, vai meio que acabar com essa, digamos que, força de vontade, sei lá, querer ter a skin, porque você vai poder pagar 12 reais e alugar. Não sei até onde vai essa atualização, porque na minha concepção, acho que a Valve tá abrindo mão de uma coisa muito rara no CS. Que pode sim acabar com o mercado das skins, assim, pelo menos das skins mesmo. Porque até então, facas, luvas, não são liberados nesse aluguel. Somente as skins. Um ponto importante é que as armas alugadas não podem ser modificadas. Por exemplo, através de adesivos ou crachá negociadas, ou vendidas até mesmo no mercado da comunidade Steam. Você vai basicamente poder jogar com ela, pra ostentar um cado, porque, por exemplo, tem na caixa Kilo Watch Case, Tem skins aí de mais de 1.500 reais, cara. Então, você vai poder ostentar com 12 reais. Vocês pararam pra entender qual que é o meu pensamento dessa atualização? É algo crítico de se pensar. Ah! Ah! Oh, no! 2, 3... Bro, are you really taking this stuff to Counter-Strike 2? Let me show you where to get some dope gear. Huh? What? Quando você consegue utilizar elas de uma forma mais fácil, o que acontece com a raridade? Fica fácil, né? Então a chance dessas skins ter uma grande queda no mercado é justamente por conta disso. Agora, eu sinceramente não sei qual que é a intenção da Valve com essa atualização, mano. Eu simplesmente não sei onde que ela tá caçando com isso. Aí agora é só com ela mesmo, rapaziada. Eu na minha concepção acredito que eles estão quebrando o mercado, mas só não quebre meu coração, rapaziada. Se inscreve nesse canal aí, tá bom? Deixa o like, eu posto vídeo todos os dias aqui pra vocês. E é isso aí, vou ficando por aqui. Um grande abraço, comenta sua opinião sendo bem sincero. E eu vou ficando por aqui, valeu, falou e até a próxima. Fui!